Eu nem sempre fui vegana, realmente eu comecei a ser vegana quando eu casei, porque aí você casou tofu, né? Tofu, tofu, aí eu realmente comecei a parar de comer a carne, porque realmente me fazia mal. Você é maluca? Você é maluco? Por quê, mãe? Maluca? Como é que tu põe essa porra dessa? Porra aí! Porra, porra! Mas, meu Deus do verão, o que é pra mim? Bitch, quando o churrasco estiver pronto, isso é minha vida, mas não faz barulho, aí eu fiz um bilhete! A gente tá falando de churrasco, sim, minha filha é atriz, e ela tá fazendo uma garçonete de churrasco. Churrasco, sim! Isso, de rodízio. Aí ela veio com a coisa pra fazer trazer a temática. Jogar fora a carne? Quê? Claro, a gente vai jogar pra provar que eu sou vegana. Aqui a gente vai ver aqui, ó, a Brite vai jogar a carne todinha aqui no lixo, ó. É, vai jogar, vai jogar. Vai jogar, joga aí, joga aí, Brite. Joga aí pra todo mundo ver. Jogou a carne todinha! Que barato! Aqui agora eu vou provar que eu sou 100% vegan, tá? É isso aí. E amanhã a gente vai falar de quem? Vegans? A gente vai falar o quê? De alface, rúcula ou milho? Manda teu direct, tá bom? Vejo pra vocês. Aqui. Mãe, eu não acredito que a senhora jogou toda a carne fora! Tá achando que eu sou trouxa? Tá achando que eu sou otária, porra? Amor de Deus. Mãe! Por favor, já deixei o prato lá dentro que eu sabia que podia dar merda e eu te conheço, porra. Caraca, mãe, tu é muito Mr. M das mágicas! Como é que tu sabia que o povo ia pedir pra tu jogar as carnes fora? Querida, eu trabalhei com o Mr. M. É o quê? Aliás, você saiu de um truque. Eu não acredito que eu sou filha do Mr. M. Não, mas devia viver mascarada. Mãe, sinceramente... Olha, eu vou matar minha fominha de carne que eu tava louca pra comer uma carne, entendeu? Mas vamos lá comemorar então. Vamos lá comemorar lá fora? Vamos. Vamos então. Vamos comemorar. Fechou, viado. Cheio de vontade de comer uma carninha. Ai, gente, olha... Nossa, eu tô doida pra comer carne. É tanto tempo que eu não como carne, Prit? Que é capaz do meu organismo identificar como objeto estranho. Ah, mas tu sabia que eu não tenho isso, não? Eu como de um tudo e não passo mal, tu sabia? Ah, claro. O corpo é estranho igual a carne. Brother, brother, brother. Que que foi? Gente, mãe, vocês ainda tão na live ao vivo. Hã? Tá vivo ainda na live. Pelo amor de Deus, irmão. Os seguidores tão vendo aí, ó. Tu com bife. Não. Não, Graça, ó. O bicho tá pegando pra tu aqui, hein? Não vai dar mais pra fazer parceria com você, não. Não, a Brite desligou... Tu não desligou, filha? Tu não pediu pra desligar nada. Tu só deu na minha mão. Não vem com essa, não. Isso é mesmo? Meu Deus do céu, como é que tu faz isso daqui? Você vai ser cancelado, sobrinha. Meu Deus do céu... Vaca é tu, tá me chamando de vaca. Olha aqui, vaca é tu, tá? Fique sabendo que na Índia, a vaca é um animal sagrado. Puta! Ixi, sogrinha, eu acho melhor eu comprar uma passagem pra senhora ir lá pra Índia pra dar uma descansada na sua imagem, hein? É, vai junto também pra descansar a tua imagem, tá bom? Sacanagem, mãe. Já tô vendo aqui que todos os seus filhos foram cancelados nas redes sociais. Eu não devia ter aparecido no teu story, viu? Vai até acabar o rendimento do meu salão. Chewbacca, ó, vai cair. Um chuchinho. Alô. Cancelar a parceria? Cancelar? Não, calma, mas vocês não fizeram o pixi. Mas eu falei da... Olha a busanha da veganha. Eu falei. Desligou. Perdi. Eu não ganhei um real. Tá vendo? Foi brincar com a causa verde? Tá com o bolso vazio e no vermelho. É, e graça, vai tratando de me pagar que eu só falei isso hoje. É, amanhã. E a gente, hein? A gente vamos comer o que amanhã? Ovo. Não é problema. Ah, não. Não é? Pega o do Moacir e do Moreira e faz uma ovada. Tá tudo certo. Pega o do Moacir. Pega o do Moacir.